O plano odontológico do sorriso da gente, o nosso amigo Augusto está na sua frente Ninguém fala melhor que você, viu? Ninguém fala melhor que você O maior plano sorrisológico do Brasil, olha, já pensou tu pagar R$ 22,90 e ter direito a quê? Diga aí, diga aí, diga aí Direito a tudo, toda a parte clínica, extração, obturação, limpeza, raio-x canal Toda a parte clínica, ficar segurado com a Unidentes E o melhor, esse precinho não tem nenhum não, pô Uma pessoa, R$ 23,90, duas, R$ 22,90 Aí eu faço o plano, né? Isso Família, pode não ser, precisa nem ser família, eu, mais dois amigos Quem quiser Ah, R$ 20,00, é isso? R$ 20,00 por pessoa Por pessoa, parece mentira, né? Mas é verdade, é R$ 20,00 por pessoa, de novo, tem direito a quê? Só do tempo Ah, tudo, toda a parte clínica, extração, obturação, limpeza, raio-x canal Toda a parte clínica, e o melhor Muitas clínicas, mais de R$ 400,00 Você faz onde quiser Na sua casa, ó, liga, vai ter Unidentes Então, ó, pra você é o seguinte, ó Existem planos por aí Que tu faz, é mais caro Existe uma carência, né? Ah, o que é a carência? Não, você faz o plano hoje, mas só pode usar daqui a seis meses Demorou Poxa, é a dor de dentes, poxa A Unidentes você já usa amanhã Aí tem planos por aí também, que você tem que... Como é que eu digo assim? Não, ele é quem escolhe o dentista pra você Na Unidentes você escolhe o dentista Aquele que você gosta, perto de você Que você, né? Que lhe atende melhor Porque cada um Dentista é médico, né? A gente se adapta com um e com outro não, não é? É, tem um ciência de uma mão, é pesada Não se identifica tanto É Tem a sua opção aqui na Unidentes Então, ó, 30, 44, 30, 22, né? Exatamente WhatsApp, telefone, é só entrar em contato Sem sair de casa, já faz o seu plano Uma pessoa, quanto? 23,90 Duas pessoas? 22,90 a cada E três pessoas de dentro de casa 20 reais por pessoa Já pensou? Vem pra Unidentes, é a melhor do Nordeste O maior plano sorrisológico Existe essa palavra, não é esse termo? Ah, vem que faz agora O maior plano de sorriso do Brasil Unidentes 30, 44 30, 22 Fala com ele agora, manda um oi aqui Vem Agora, essa promoção é pra agora, viu? Passar e depois Vem, eu não avisei, né? Ali, ó Ô, Júlio!